Toca na tela! A gente vai pra onde? Não sei, pensa em qualquer lugar e toca! A lua? É, eu pensei num lugar que não tivesse nada. Aí caímos aqui. Olha lá! O que? A terra. A gente tava lá. É, os touros também. Mas e agora? O que a gente faz? Ah, não sei. Ainda bem que a gente pode respirar. É mesmo. Como? Ah, sei lá. Aqui é o mundo da menina, tudo pode acontecer. Já sei! Na lua não tem gravidade. A gente pode pular. E agora? Eu tô com fome. Né? Vamos voltar? Vamos. Toca e pensa mundo da menina. Não tá funcionando. E agora? Oi, meninas. Eu sou a Bela. E eu sou a Júlia. E hoje a gente veio avisar uma coisa super legal pra vocês. Amanhã, dia 23 de setembro, é? Primavera. Só que não. É o dia da menina! E se você não sabe o que fazer, tem muitas coisas legais. Por exemplo, se você tem muitas coisas na sua casa, tipo, coisas que você não usa, você pode dar de presente pra alguma menina que você goste muito, que seja sua amiga. Ou pra alguém que você não conhece e precisa. Eu já até preparei o meu pra Júlia. E eu já preparei o meu pra Bela. Um beijo, meninas! Feliz dia da menina!